Olá, meus queridinhos do meu coração, vamos para mais uma aula de religião. E Tintia Maíra vai contar pra vocês um milagre que Jesus fez. A partir de hoje, Tintia vai contar alguns milagres que Jesus fez, tá certo? Tintia vai dar uma sequência de várias historinhas pra vocês. E hoje, Tintia vai contar pra vocês um pouquinho da história da viúva de Naim, que ela é uma história curta e bem rápida, pra vocês entenderem o que foi que aconteceu com ela, tá certo? Mas antes, nós vamos fazer a nossa oração, vamos lá? Bota a mãozinha juntinho, ó, fecha os olhinhos. Papai do Céu, muito obrigada por mais um dia. Obrigada pelo nosso alimento, obrigada pelas nossas vestes, obrigada pelas nossas famílias e pelos teus milagres. E na Bíblia, lá no Salmo 77, versículo 14, olha a Bíblia aqui, decora aí, tá? Salmo 77, versículo 14, sabe o que que ele diz? Senhor, tu és o Deus que realiza milagres, mostre o teu poder entre o teu povo. Vamos fazer o gesto com a tia Mayra, assim, ó. Tu és o Deus que realiza milagres, e o que? Mostre o teu poder, assim, ó, forte, mostre o teu poder entre os povos. Tá certo? Decora aí, que depois o dia vai perguntar a vocês onde se encontra, tá? Não esquece, Salmo 77, versículo 14, tá bom? Então, vamos lá para a nossa historinha. A nossa historinha é do Novo Testamento, tá? E esse versículo é do Antigo Testamento, mas você vê que Jesus, que Deus, ele já tem o poder desde o início, tá certo? Que ele já revelava o que ia acontecer no futuro, isso. E a historinha de hoje vai mostrar isso, tá bom? Então, olha só. Era uma vez uma mulher que ela vivia chorando triste, muito triste, porque ela já tinha perdido o seu marido. Olha ela aqui chorando. Ela já tinha perdido o seu marido. E estava mais triste ainda, porque o seu filho também tinha acabado de morrer. Como que uma pessoa poderia ser feliz desse jeito? Ter perdido o marido e depois perdeu o filho. Mas, quando Jesus, ele estava caminhando com os seus discípulos e a multidão, o que vocês lembram, não é? Que Jesus, ele andava com várias pessoas apertando ele, porque queriam ver os seus milagres. E, de repente, quando Jesus viu a mulher chorando, 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 ele disse, parem, mulher. Olha ela aqui, ó. Ele pediu para eles pararem. A mulher estava indo sepultar o seu filho. E Jesus chegou para ela e disse assim, pare, mulher. Gente, sabe o que foi que aconteceu? Ela ficou sem saber o porquê que Jesus tinha pedido a ela para ela parar. Mas, ela confiou e parou. Sabe o que foi que aconteceu? Um milagre aconteceu. Jesus, ele tocou no seu filho e ele teve uma nova vida. O filho da viúva, ele ressuscitou. E o povo ficou maravilhado. Quando Jesus ressuscitou o filho daquela viúva, Jesus levou ele para a sua mamãe. Foi. Ela ficou tão feliz, tão feliz, que não sabia nem como expressar. Ela saiu dando risada, abraçou o seu filho e agradeceu a Jesus pelo seu milagre. Porque aquela mulher vivia se lamentando e dizendo, Ai, meu Deus, o que vai ser de mim? Então, Jesus fez esse milagre. E quando você estiver triste e chorando, lembre-se de que Jesus é a sua alegria. E ele quer ver você assim, ó. Alegre, cheio de energia para viver a cada dia. Se alguma coisa te entristecer, fala com o Papai do Céu, que ele resolve tudo, tá bom? Beijinho para vocês. E até a próxima! E aí E aí E aí